Um bem te vi que bem te viu Duas lágrimas nos olhos Falou pra mim que era choro de saudade Ouviu você chamar meu nome E confessar que não achou felicidade Depois que o mundo nos levou Por caminhos diferentes E se quebrou aquele amor que era eterno Também fiquei completamente Desesperada em pleno frio do inverno Mandei de volta o passarinho Dizer cantando pra você Que não mudei daqui Que nunca te esqueci O que a gente não se vê Chora não, volta sim Solidão dói demais, é ruim Sem você não vivi Traz meu bem, bem te vi Depois que o mundo nos levou Por caminhos diferentes E se quebrou aquele amor que era eterno Também fiquei completamente Também fiquei completamente Desesperada em pleno frio do inverno Mandei de volta o passarinho Dizer cantando pra você Que não mudei daqui Que não mudei daqui Que nunca te esqueci Por que a gente não se vê Chora não, volta sim Solidão dói demais, é ruim Sem você não vivi Sem você não vivi Traz meu bem, bem te vi Chora não, volta sim Solidão dói demais, é ruim Sem você não vivi Traz meu bem, bem te vi Traz meu bem, bem te vi Traz meu bem, bem te vi Chora não, volta sim Chora não, volta sim Solidão dói demais, é ruim Chora não, volta sim Sem você não vivi Tchau, tchau